Daquele jeitão, JP, ô, então vai As novinha de SP, quer sentar pra boiadeiro Disse que se amarrar no laço do fazendeiro Trocou salto alto pela bota que eu dei Mas não se acostumou, então logo perguntei Ô Tchuca, ô Tchuca, vai, bota e você machuca Ô Tchuca, ô Tchuca, vai, bota e você machuca Ô Tchuca, ô Tchuca, vai, bota e você machuca Ô Tchuca, ô Tchuca, vai, bota e você machuca Então, bota e você machuca Se não for na botada do fazendeiro Ela pega no pau o dia inteiro Ela sensualiza, não tem frescura Gosta de dançar, só colar cabu Essa botada catucada, essa botada das maluca Essa botada catucada, essa botada das maluca Essa botada catucada, essa botada das maluca Essa botada As novinha de SP, quer sentar pra boiadeiro Disse que se amarrar no laço do fazendeiro Trocou salto alto pela bota que eu dei Mas não se acostumou, então logo perguntei Ô Tchuca, ô Tchuca, vai, bota e você machuca Oi chuca, oi chuca, vai, bota em você machuca Oi chuca, oi chuca, vai, bota em você machuca Oi chuca, oi chuca, vai, bota em você machuca Então, bota em você machuca Vai, vai, bota em você machuca Se meu amor na botada do fazendeiro Ela pega no pau o dia inteiro Ela se é só lisa, não tem frescura Gostar de dançar, se eu colher a caburra Essa botada cai tocada, essa botada nas maluca Essa botada cai tocada, essa botada nas maluca Essa botada cai tocada, essa botada nas maluca Essa botada, bota em você machuca Ah tá, ai cara, que porra de maluquice é essa?